Música 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 E aí, vai, vai virando, vai virando, vai virando, vai descer mais rápido, aí vamos reclamar um pouquinho, assim. E aí, não pode estar com a força, logo que a peso não volta para o material. E aí, que queima, hein, tá queimando aí. E aí, olha nele, já foi? Foi. Tá um buraco aí, bacana. Aí vai, aí vai, aí vai. Aí é só, né? É. Derreter de novo. Foi. E aí, olha aí. Tá um buraco aí. Eu não sei se eu estou feito, vai! Vai para cá, olha aqui! Como eu te trabalho, né? Aqui foi uma bucha para o mouque, com bronze de liga, bronze sai 65. Você que vai ver esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que vai ser bom demais! Amém? Eu tô com o tempo...